Fala galera, beleza com vocês? Espero que sim, hein? Hoje a gente vai abrir o presente do Cecília Quem deu esse? Não sei Tá aqui, ó, viu? João Vinícius O João Cara de pão Que que é, que que é, filho? Uma gão da Kelly? Aham Ou eu? A cara dela Cadê? Que da hora! Ela gostou, eu acho Que lindo Gostou, Cecília? Gostou? Até eu, que é Que liga, tá em cima Deixa o resto pros outros anos E agora o Pedro vai tirar qual aí, filho? Ele tá escolhendo só as caixas interessantes Mostra aqui, filho Vem Pedro Pedro Não, é seu, Cecília O Pedro tá te ajudando Depois a gente abre Olha como é esse O que que deu esse aí? Uau Quem deu esse daí, filho? A Bia? Filho, como a Cecília é boazinha Ela tá deixando que vai abrir A Bia 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 da tia Vivi Depois a gente abre, tá bom? Olha, olha O que é esse? Meu Deus É aquela que cresce Cresce Mostra aqui, filho Olha A Bia A Bia A Bia A caixa é pesada, mãe O cachorro da Barbie É o cachorro da Barbie, Cecília O Cecília é o cachorro da Barbie Como é que o cachorrinho faz, filha? Como é que ele tem nome? Qual é o nome dele? Deixa eu ver se ele tem nome Barbie Vai lá, filho Escolhe mais um presente lá pra abrir Vamos abrir uma rinrenta Gente Quem que deu esse pôr A Minnie A Minnie Quem deu? Rosana e Fernanda A tia Rosana e a tia Fernanda Ô, Lígia, abre tu Tem grampo Calma aí, calma aí, Pedro Ela quase é uma bonequinha, essa menina O Will é meio ovo Mas às vezes é lindo Gente, eu não consigo filmar o que que é É uma caixa É um frisinho É de vizinho Aê O legal é que ele já lima O legal é que ele já lima Sapato O filho vai... Pedro, escolhe mais um aí Como é aí? A mamãe amou Escolhe mais um aí, filho Cecília Cecília As princesas O meu Deus Olha a princesa Ela gostou o mesmo do João É só esse Ô, ô, ô Qual é o João que deu? João daquele do matão O Pedro, o nome é João, ainda vou quebrar a cabeça Esse moleque é bonito, né? Ainda vou quebrar a cabeça Sempre o João na nossa vida Na época da Sila Agora é na época da Cecília João Vamos parar de chamar o matão Ó, tia Lúcia que deu. Vamos abrir aí, filho. Fala, João. Amei, João. Tá conseguindo aí, filho? Eu vou sair, Manu. Obrigada, Lúcia, Pedro. Acho que ela gosta, Lúcia. De quem conhece, Pedro? Você leu? De quem? A tia Lúcia. Ó, cadê? Deixa eu ver. Que linda, que boneca linda, filho. Que linda. Parece os olhos da minha filha. Olha esse filho. Olha esse filho. Esse é filho. Olha o Pedro falando com você, filha. Vívio cacetada. Olha esse filho. Uma Barbie. Uma Barbie. E ela chegou no aniversário dela, eu filmando, e ela... Da Barbie! Da Barbie! E o amigo que eu não sabia que ela queria dar Barbie, né? Ela ama, mãe, esse vestido. O negócio tem que ser da Barbie, ô... Caralho, mais um. Calma. Ajuda, ajuda ali, Fê. Eu vou subir, é confortoso. Ajuda ali. Nossa, esse daí é pesado, hein? Esse é pesado, hein? Não, não, esse eu sei de quem é. Esse não abre, não. De quem que é esse daí? Quem que deu esse daí? Lê aí. Não tem nome. Ah, esse daí é... Dona Cátio Funda. Tem que demoler aí, amor, por favor. Carmelita, Carmelita. Deixa a mãe ler. Tia Carmelita, é a Manu. Tia Manu e tio Lê. Aí. Tá escrito? Tá, né? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Filha! É porque se dependesse da filha... Ah, tia Manu acertou também. Alô, é novo presente. Ah, já fui amassando. Ah, amassou a caixa, devolve. Devolve. Absurdo. Leva lá rapidinho, Oriente. Vai vir uma caixa nova. Vai botar do pente pra gente jogar. O que é esse do pônei? Ponto pro João. Esse João. Pônei futebol. Não é. Não é. Não é. Pedro vê o que é esse pônei. Vamos pro próximo. Ou o nome. Mostra direito. Deixa eu ver, Pedro. Nossa. Miguel. Miguel. Miguel e Catarina. Mundo Catami. Ai. Mas eu tenho que fazer isso. Comem, comem. Olha. Piquenique. Não é. Não é. Não é. Não é. É as food, filho. Cadê, filho? Deixa o pai. Mostra aí pro pai. É do McDonald's. É do McDonald's? É saudável. McDonald's. Burger. Cecília. Do McDonald's. Ela vai amar, Pedro. McDonald's é o de amor. Cecília. Pedro. Uhul. Uhul. Ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido. Deixa eu ver só. Fala muito rápido. Pro seu pai. Pro seu pai. Leonardo. Leonardo. A velocidade do pai. Vai colher seu cabelo aí. É, vai cair. É, vai cair. Dá pra não pegar a tesoura de verdade. É. Olha, você catou. Você catou. Ó. Ó. Papai e mamãe amou. Ai. Que lindo. Que brilhante. É tipo papai e papai. Parece ter piriguete. Eu entro. Amanhã amou. É amanhã. Pedro, saca do teu tamanho. Ah, entra aí, Pedro. Caramba, Pedro. Cadê o Pedro? Oi, Pedro. Oxi, que louco. É o Pedro voltando para as origens. Eu tinha mais um aqui. É. As patas. Cecília. As patas. As patas. As patas. Olha, já tem que tirar aqui, ó. Tia o quê? É. Laura. Vó Laura, avisa a Laura. Avisa. Cadê, filho? Olha, olha lá, Cecília. Ai. Cecília, olha, seu colante. Ai. Seu colante? Ai. Mas tu acha que é a barminha? Cadê, amor? Da avisa a Laura. Amor? Da avisa a Laura. Oi. Ah, Pedro. Cadê a avisa a Laura, amor? Calma, o Pedro vai avançar. Olha, olha lá, Cecília. Olha, Cecília. Olha. 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 A avisa a Laura. Ai, avisa. Pode pôr? Ai, adorei. Adorei. Mas pelo jeito, ela só ganhou um presente. Só o pé. Gente, eu vou cortar o mágico. Queijo. Cortar o mágico. Vai para a Nárnia, filho. Vai para a Nárnia. Vai para o copinho. Cheguei. Chegou. Trouxe qual, filho? Eu. Olha, quem deu essa aí? Ai, que churro. Jéssica. Jéssica. Ela gostou do salão de fé, do salão de beijo. Cecília. Oh! Olha lá, Cecília. Ela vai ficar linda, né, filho? Liga, dá para o salário aí. Liga aí embaixo. É o quê, Pedro? Aqui? Aqui, ó, filho. Vamos ver quem é. Tio Paulinho e tia Grace. A mãe e o pai estão amando. É. Eu acho que o pessoal perguntou o que eu queria para a minha mãe. Para a minha mãe. Para a minha mãe. Para a minha mãe. Tcharanana! Que lindo. Que lindo. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Lindo. Estamos no quadro. Eu acho que é para mim. É quatro. É hora de buscar a mãe. Vai buscar a talha. Você está gostando, filho? Ah, aqui é quinta, hein. Tá vendo? Eu estou indo para um espaço. Ah, então vai no espaço. Não, Pedro. Volta. Opa. Que mais que temos aí? Quem deu esse? Quem deu esse? Deixa a mãe ler. Sacola de roupa, a mãe dela está amando. Meu Deus, e ela não para. De que? De que? Não. Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito. Ana. A Ana, a Aninha. Eu acho que a Ana já foi dormindo. Um ovo. Ovo. Olha só a corzinha linda. E o cabelo. 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 E o filho, ó. Cicílio. Ah, caralho. Tem mais o Pedro. Tá linda esse bicho, né? Eu vou pôr aqui. Coloca o óculos nela. É o que é que é? Ah, não dá. Entra no saco do Papai Noel. Entra aí. O que mais tem aí? O que mais tem aí? Ainda tem aí. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Vai. Cuidado. Volta. Cadê você? Vai, eu achei. Fechar o baileiro. Eita, que a mãe já tá com sono. Matheus. 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 Agora só tem roupa pra alegria da mãe. Quem faria o Matheus que falou? Aí agora vai ficar bonito no vídeo do... Essa vai ficar legal no vídeo do... Filma, filma a tia falando. Fala aí, tia. Cadê? Fala aí. Que bonho. Quem faria o Matheus que falou? Meu Deus do céu. Uau. Uau. Muito chique. Ela vai esperar o março do verão. Lindo. Não, amor. Olha, Lígia. Aqui ele tem a mão de menina. Vamos lá. Foi o Matheus. Foi o Matheus. A dança do vovô. A dança do vovô. A dança do vovô. Filho, abre o outro lá, filho. Abre o outro lá, filho. É menina. É rosa, filho. Filho, é rosa. É rosa. Aca, aca. O que tem aí, Pedro? Acaeiro. Eu sei. Podia ter sido a mesa atrás, né? Que rap! Opa! Yeah, yeah, yeah. Alice. Alice. Alice é maravilha. Te ajuda, tem piada pra todos os nomes, tá? É verdade, lindo. Alice é do Luciano. É o Hot Wheels. É o Hot Wheels. Ah, o Hot Wheels, ela vai amar. Mostra pra mim. Eu tenho. Olha lá, Cecília. Ai, lindo. Cecília. Ela nem viu, ó. Coloca na frente dela. Olha lá, com a etiqueta dela, aí, ó. Com a etiqueta. Foi a Lígia. Dinossauro. Dinossauro. Unicórnio. Pai. Olha a cara dela. Acho que esse sai do cabelo. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Onde você tá entrando, filho? No espaço. Cabe tu aí dentro, né, Pedro? Sim. Olha, a cabeça do meu papai não é. Mostra a todo mundo, irmão. Precisa atenção, nossa reana. Ô, Marcelo. Faz propaganda. Ô. Da pipoca. Pensou que fosse no canal, né? O que a galera tem que fazer? Dá o like. Vai lá, Dinda. Vai, vai, Dinda. O que a galera tem que fazer? Meu filho, o que tem que falar? Deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom, vamos escrever. Deixa o like e se inscrever no canal. Ah, já. Já. Pelo celular, entra no YouTube e faz. Pring, pring. Show. Pring. 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 Pedro. Pedro. É da vozilda esse. Vai cantando, vai cantando. Vozilda. Vozilda? É. Vozilda. Vozilda. É Vozilda. Esse daqui, não? É vozilda, é. Se ela está falando, é. Ó, é. Muito lindo. Vamos usar a peixão. É roupa. Roupa. É roupa. E tem uma bolsinha junto. Ó. Tá pílip. Mostra aqui, filho. Pedro, Pedro, tem que mostrar aqui, filho. Cadê, irmão? Mostra aí. Olha que lindo. Agora acabou, né, Pedro? Não. Não, Pedro, ainda tem mais presente. Deixa eu ler, filho. Pedro! Já tem mais. Tem mais? Eu acho que tá escrito Laura. Pra cá? É. Laura, né? Laura. De novo. Só que é pro Pedro. Pedro. Pro Pedro. É um presente pra ti, cara. Ô, Pedro. Como assim? Que legal, cara. Abre aí, vamos ver o que é o seu presente. Pringles! Pringles! Não! Batata! Batata! Não, é o lacinho dela. Pedro, mostra aí. Amor, ajuda ele a abrir esse daí, que é... É dela? É dela? É. Ó, filho. Que que é essa? Olha lá, Pedro, o que você ganhou. Filho, eu tirei dela. Olha aí o que você ganhou. Vamos ver. Uau! 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 Tem que agradecer. Tem que agradecer. Cecília, olha aqui o cabelo da bola. Laranja. Pena que rasgou. Eu gosto muito. Gabriel, gente. Ainda tem mais ainda aí? Aí sim! Gabriel e Rafael. Quem é Gabriel? Gabriel, né? É filho da minha prima, da Anny. Ainda ali é bom. A bolinha, Danina. A bolinha. A bolinha. A bolinha. Entendeu? A bolinha de bude-bude. Nossa! Que sacola! Que lindo o pacote. Que lindo mesmo. Mas você daí teve vontade, hein? Que é o... Veio diferente da outra, né? É, da sacola. Não veio aí o da Dinda. Mas não veio assim, né? É, tá. Vamos pegar os outros também. Coloca ali. Nossa! Ai, quer aparecer? É verdade! Olha o seu, olha o seu copo. Nossa! Meu Deus! O que deu? O que deu? O que deu? O que deu, Lidia? O Gabriel e o Rafael. Filhos da minha prima. Cadê? Aqui, ó. Mais um, ó. Mais um. O último. Aí, ó. ó. Aí, o Pedro já passou. Não, calma aí que eu vou lá pegar o outro. É outro? Tem mais. Ela ganhou antes. Olha o segundo da festa. Aqui tem um já. Doce. Tem dois, ó. É. Da vó Dinda. Vó Dinda quem é? Ah, a mãe da Lidia. Ah, a mãe da Lidia. Vó Dinda que é da vó. Não, é. Vó Dinda. Dá um negócio que eu não tirei. Ela tá em pente lá, hein? Dá ali, Lidia, pra mim, por favor. Cecília. O que? Não, ali, ó. Caiu. Por favor. Tcharanana! Ó! Quem foi que deu esse aí? Eu! É o sapato do Dariel. É Dariel! Deixa eu ver, mostra aí. Dariel. Ai, que lindo! Quem deu? Ei, Lidia. Vê se esse daí não tá pequeno. Deixa a mãe ver. Aqui, essa cola ali. Essa cola ali, Lidia, ó. Cadê? Meu copinho. Meu copinho. Meu copinho. Válter. Meu tio. Meu copinho. Tio Válter e... Filha, deixa a mãe ver se eles querem. Cadê o meu copinho? Cadê o meu copinho? Cadê o meu copinho? Cadê o meu copinho? Onde que tá? Vamos ver. Ah! Rapidinho. Cadê, mãe? Eu também acho que tá pequeno. Vou pôr de novo. Calma aí. Muito pequenininho. Cadê? Cadê esse aí? Foram as professoras da Cecília. Ai, que lindinha. Esse daqui. Olha, querido. Quem deu? Foi a avó ali. Calma aí. Mamãe, você viu que o Tom ali tem um jogo de acertar os amiguinhos com apoia? Esse daqui, quem deu? A Dinda, o Dindo. A Dinda, a Catrúcia, a Catrúcia, a Catrúcia, a Catrúcia, olha. Calma aí, conhece esse Dio? Pô, tem mais um aqui, ó, pareceu outro. Eita! Acabou desse saco, Felipe. Não tem nada! E tem outro aqui, ó, você viu? Ah, esse aí não é presente não, era a roupa que ela tava. Mas tá até com seno mesmo. Mas o que tem esse? Ai, amiga! De quem é, filho? Tem mais um! Deixa, pede pra mamãe ler, filho. E esse daqui também também. Olha, quem que deu? Cadê? Melissa! Melissa, deixa eu ver quem deu esse, filho. Natalha! Batata! Ah, você ama batata, né, filha? Fala pra isso. É, agora acho que acabou. Agora só pira o saco de cabeça travada. Ai, que eu sou querido dele, ó. Batata! Hambúrgui! Deixa eu ver, filho. Dá um pedaço aqui, não, não, não. Olha que linda! Ai, viu? Olha aqui, lindo! Batata! Aqui, ó, batata! Tem mais alguma coisa? Batata! Acabou, agora acabou. A roupa dela veio inteira? Veja aí. Ah, o solte acha que ela tá, né? Então é isso, galera. Beleza com vocês? Tchau! Batata! 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 Obrigado.